Ei, estou aqui pra dizer a você que você consegue. Eu sei, é muito difícil, mas não é impossível. Se precisar chorar, chore, respira. E aí, foi? Agora, levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, mas tente outra vez, ainda há esperança. E sabe por quê? Porque quem te prometeu, garante. Então não desista, pegue a sua cruz e siga em frente. Em Cristo é vencer ou vencer. E em Deus você está seguro. Não temas, você vai conseguir. Amém. Amém.